Contagem regressiva em Presidente Venceslau para a Feira Agropecuária e Industrial, a FIVE 2017. Meu amigo, a semana foi de muito trabalho no recinto de exposições. Alfredo Elis Neto e o Alê este ano tem várias novidades. Acompanhe aí. Com esse pessoal, não há tempo ruim. Aqui é trabalho. Rapaz, tô aqui desde segunda-feira, tô tudo travado. Tô subindo essa escada. Bastante trabalho e bastante comida. São ao menos 500 pessoas envolvidas nessa preparação dedicada e com aquele talento. No mínimo detalhe, caprichando. Falta pouco pra festa começar. 41ª edição da FIVE, a Feira Agropecuária e Industrial de Presidente Venceslau. O recinto vai se transformando. Todos os expositores, o pessoal da Praça da Alimentação, os parceiros que estarão na feira já preparando seus estandes comerciais, montando as estruturas. E a movimentação é muito grande. Certamente passa de 500 pessoas trabalhando aqui, cada uma dentro do seu setor. Deve ter muita gente preocupada com o tempo. Afinal de contas, ele tá bastante fechado mesmo, viu? Mas esse ano tem uma novidade. Tanto a arena quanto as arquibancadas, olha só, serão cobertas. Com essa estrutura que está sendo montada, a chuva não vai molhar a festa de ninguém. Proteção pra garantir muito mais conforto à plateia. Mas não é só isso. A FIVE é tradição. Traz na bagagem algumas peculiaridades. Como o espeto gigante. É o cafitão dele aí. O José, mais conhecido como Sussas. Uma cafta dessa aqui, você janta tranquilo e vai embora tranquilo jantado. E vai curtir a festa? Curtir a festa, com shows, muito bom. Não pode faltar a bebida. Mas que nomes são esses, hein? Inflação, corrupção. Olha a Lava Jato aí. Bom humor que vem acompanhado de expectativa pro evento começar. De 19 a 27 de agosto, vai ser pra espantar o frio e aquecer a economia. Só o custo do evento em si, ele ultrapassa a marca de um milhão de reais. Aí nós temos a parte de negócios que é feito aqui na feira. E esse setor também movimenta mais de 2 milhões de reais. Então só aí nós estamos falando de 3 milhões de reais. Mas é um evento que certamente, no montante, passa de 4 milhões de reais movimentado em uma semana. Isso é muito importante, porque aquece diversos setores da sociedade. Pra completar, vem aí, grandes nomes da música. Wesley Safadão. Henrique Diego. Pedro Paulo e Alex. Jades e Jades. Vai tá bom demais, viu? A Five começa amanhã com shows de Dunga, da Canção Nova e também Santiago Lima. E sabe o que é melhor? Tudo de graça. Aproveite. Então, é claro, cobertura completa da Five 2017 aqui no nosso SBT Interior. Em現ão. Aqui no nosso ahistão.